Olá, meninas e meninos! Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo eu acho que eu não fiz nenhuma vez esse ano, né? Também com essa história de pandemia, não tinha como estar fazendo esse tipo de vídeo sempre, né? Mas eu decidi fazer porque durante essa quarentena toda eu andei comprando algumas coisinhas. E aí eu falei assim, ah, por que não juntar e mostrar para as meninas o que eu comprei e o preço que eu paguei? Algumas coisas eu vou lembrar preço exato, outras não, porque faz um tempinho que eu comprei e provavelmente nem está mais esse preço, tá, gente? Então, muita coisa aqui eu consegui em oferta. Eu comprei realmente porque estava em oferta. Então, bora para o vídeo? Eu vou começar mostrando para vocês almofadinhas. Quem viu o vídeo pelo tour, pela nova decoração aqui da sala, viu essas almofadas. Mas quem não viu, está vendo o vídeo aqui de comprinhas para o lar, vou estar mostrando de novo. Comprei essas almofadas aqui, eu comprei duas dessa. Ela tem um tom, tipo, amarelo, verde, limão, sabe? Eu me apaixonei, eu acho que deu todo um charme aqui na sala, porque deu um toque de cor no meu sofá, né? Que é cinza. E aí eu paguei, acho que foi R$19,90 nela. E aí eu formei o conjunto com esse tom aqui de preto e branco e uma assim, ó, cadê? Aqui, ó, tá vendo? E aí eu ponho aquela verde, amarelinha, né? Com, fazendo par com essa e outra fazendo par com essa. Eu acho que fica super bonita a sala. Essas daqui também foram R$19,90. E elas são meio abeludadinhas, são muito macias. Eu amei, eu achei que compensou bastante essas capas de almofadas. Eu comprei numa loja que fica aqui no Carrefour, tá, gente? Eu moro em São Vicente, litoral de São Paulo. E tem uma loja que vende essas coisas de capa de almofada, toalha de mesa, é... Como é que se fala? Coxa, manta pra sofá, vende de tudo. E aí eu comprei essa também, que é a veludadinha, ó. Acho que essa foi R$21,90. Ela foi um pouquinho mais cara. E eu comprei na cor preta, e aí eu formei um joguinho de cinco almofadinhas no sofá, que eu achei que ficou muito bonito, deu todo um charme na sala. Comprei uma colcha que eu ainda nem usei, que é essa aqui, ó. Na cor azul. Eu preciso comprar o porta-travesseiro branco, né, pra colocar atrás, porque eu gosto de quatro travesseiros na cama. E, ó, ela é bem bonita. E o que eu gostei dela, é que a colcha você pode usar dupla face. E aí... Deixa eu não fazer bagunça aqui, né? Aí ela, você pode usar esse lado aqui, ó. Ó. Que é bem bonito, né, azul. Ou esse lado aqui na colcha, ó. Que também fica bem bonito. Esse daqui eu compro de um senhor, que eu... Quem me acompanha há muito tempo sabe que tem um senhor que eu compro, porque ele vende de porta em porta, com o carro dele. E aí eu comprei dele. E se eu não me engano, ela vem três peças, tá, gente? Dois travesseiros e uma colcha foi cem reais, eu acho. E aí eu não usei ainda, mas... Ai, eu tô ansiosa, porque ela é muito bonita. Eu preciso comprar os porta-travesseiro branco, que ele não tinha. Se ele não me trouxer, eu vou ver se eu compro na Havan. É... Eu acho que de... De coisa de tecido, eu acho que foi isso. Também comprei uma cortina, mostrei no vídeo, mas não dá pra me mostrar aqui, porque já está colocada. Quem quiser conferir, é só ver o tour da redecoração da sala, que vai estar lá curtindo. Ela é linda, branca, com os fios prateados. Nossa, é maravilhosa. Sou suspeita pra falar, porque está curtindo, eu sou apaixonada. Agora vamos... Vou começar pro eletro. Gente, nessa quarentena, eu me rendi ao quê, ó? Ao mini processador elétrico. Eu vi bastante gente usando aqueles de mão. Até fiquei tentada a comprar o de mão. Mas aí eu fui no extra e vi esse aqui, que é igualzinho o modelo do meu liquidificador. E aí eu não resisti. Foi 120 reais. Gente, e pensa numa coisa útil. É muito útil. Você pica tudo aqui dentro. Você pode picar o que você quiser. Eu e Marcelo, principalmente alho, eu e Marcelo se diverti aqui picando alho. E aí a gente já deixa picadinho na geladeira. Compensou demais. E ele é... Ele é 220, né? Ele é 220 e o frio dele é enorme. Tipo... Eu achei... E ele não ocupa muito espaço, tá vendo? Que ele não é tão grande. É um... Achei bem útil. Achei que eu não ia... Fiquei em dúvida se eu comprava, se era útil mesmo. Não, gente. Compensa muito comprar o mini processador. Dizem que aquele de mão também é tão bom quanto, né? Mas eu preferi pelo elétrico. E esse aqui foi 120 reais. Também no Extra, eu comprei esses pratos aqui, ó. Que tá escrito Família, Amigos, Brasa, Sal, Alegria e Churrasco. Que são de churrasco pra reunir a família. Tava em promoção no Extra por... Acho que era 14,90. 14,90. E eles são raso, mas eu achei muito lindo. Aí eu comprei um jogo com 10. E eu fiquei apaixonada nesse. Gente, tinha o de feijoada também. Pensa que eu queria o de feijoada também. Mas não... Resisti porque o de feijoada tava bem mais caro. Então eu só compro quando eu vejo uma promoção bem legal. E eu achei que esse de churrasco valeu muito a pena. E aí eu comprei lá também esses aqui, ó. E é lindo. Olha só esse prato raso, gente. Desse aqui só tinha um 3. E eu comprei os 3. Porque ele estava 12,00 reais. E aí eu não resisti, né? Como aqui é o Marcelo Eduardo. Comprei esse aqui, ó. 13,00 reais. E aí... 13? Eu acho que é 12,99. Acho que foi isso mesmo, gente. Eu comprei o pratinho, tipo, de servir salada. Você vê o que você quiser. Esse pratinho já foi mais caro. Pra vocês terem noção, isso aqui foi 16,00. Quer dizer, o prato compensava mais do que esse aqui. Mas como eu queria pra fazer o joguinho na hora de servir na mesa, eu comprei esse aqui e foi 16,00 reais. E aí ficou os 3 pratos e esse aqui. Ficou um joguinho, né? Deixa eu ver se do extra tem mais alguma coisa. Eu acho que não. É... Vamos ao Carrefour. No Carrefour também eu comprei o quê? Mais prato, gente. Eu sou a doida do prato, né? Quem me conhece sabe. É... Comprei esse prato aqui, ó. Verde, que eu achei lindo. Esse daqui já é fundo, tá vendo? E aí eu comprei lá também, pra poder montar a mesa, o raso branco, ó. E aí você pode fazer isso aqui, ó. Fica bonito. Eu tenho outros pratos, é... Fundo, colorido. Então nesse prato branco eu acho que deu todo um charme. E esse prato branco, gente, fundo, foi 6,47. Foi muito em conta. Tipo, eu olhei lá, vi 6,47. Falei, como assim, gente? 6,47, o branco vai qualquer cor. Aí eu achei que ficou perfeito, ó, a combinação. Esse aqui foi 10,99 em promoção. Achei muito bom o preço. Tinha vermelho e azul, gente. Mas o vermelho e azul não tinha muitas peças. Tinha quatro peças só. E esse aqui não, tinha bastante. Aí a gente pegou, acho que oito peças dessa. E dessa daqui também a gente pegou oito. Deixa eu ver. Carrefour é só isso. É... No barracão, gente, eu comprei esse... Esse porta-sabonete líquido. Ó, que eu achei ele muito fofinho. Ele é uma banheirinha. Não usei ainda porque eu pretendo mudar meu banheiro. E aí quando eu mudar meu banheiro, aí eu uso. Ó, gente, ele é muito fofinho. Ele é uma torneirinha, ó. Na banheirinha. E aqui é a esponjinha que fica nele decorando, ó. Eu achei muito fofo. E esse aqui tem preço. Esse aqui no barracão deve ter ainda, gente. Foi 18,99. Eu achei que valeu super a pena porque outro dia eu fui ver em uma outra loja. Eu já tava 30 reais. Eu falei, o quê? Dava pra me comprar praticamente dois, né? E aí eu comprei nessa cor mais neutra. Mas tinha rosinha, tinha azulzinho, tinha verdinho. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui ó. Tinha rosinha, verdinho, amarelo e branco. Ó. Tá vendo? É muito fofo. Eu amei. É... Acho que é do barracão que foi. Ah, do barracão também. Eu comprei esse joguinho aqui, ó. De talheres. Que é uma concha, uma colher e uma espátula. E eu comprei assim, gente, porque de silicone. Como eu uso muito as minhas panelas elétricas, pra não arranhar tem que ser assim. E a minha era aquela de acrílico, sabe? E eu acho que de silicone é bem melhor pra não correr o risco de arranhar mesmo. E cada pecinha, não sei se dá pra ver. Acho que tá muito claro. Foi 12,99 lá. Eu queria que tivesse mais peças dele, mas não tinha. E eu amei essa cor cinza. Tinha rosa e acho que roxinho, vermelho. Eu preferi o cinza. Eu sou suspeita. Eu amo cinza. E aí eu comprei o joguinho cinza. 12,99 cada pecinha dessa, tá? Agora vamos pra... Le Biscuit. Na Le Biscuit... Faz tempo que eu não compro muita coisa lá na Le Biscuit, porque eu ando entrando e não tô achando assim nada que falar. Ah, que da hora, que preço bom. Porque a gente vai atrás de preço bom. Se a gente acha, a gente compra. Se não, a gente não compra. Comprei esses mini cactos aqui, que são velhinhas na realidade, tá vendo? Vem quatro velhinhas. E no dia acho que tava... 9,99 ou 12,99. Eu não lembro ao certo, gente. Mas eu achei bem em conta, porque pra decoração eu achei bem fofinha. E ainda, ó, ainda vem amarradinho aqui. Ainda vou ver onde eu vou colocar, mas eu me apaixonei. Agora vamos pra onde... Esses copos da Nadir. Eles são... Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Tá vendo? Eles são... Oitavadinhos aqui, assim, na... Embaixo. Achei bem bonitinho. Você lembra o preço do modelo? 14,99. Eu acho que foi isso. Não foi no Cabifura? Foi. O Marcelo tá aqui do meu lado, eu tô perguntando pra ele. Produção. É. Porque ele me ajuda, porque nessas compras ele sempre tá junto, gente. E eu acho que foi 14,99 lá no Carrefour. Foi mais uma das compras que eu tinha esquecido, gente. Eu achei bem bonito e ele não é tão fininho. Então eu acho que valeu bem a pena. Vem seis copos. Agora vamos pra Havan. Na Havan eu comprei esta jarra aqui. É... Não é esse modelo, eu já vou mostrar pra vocês qual é. E tem um gatinho amigo. Chorando. Pronto, gente. O gatinho amigo parou de gritar, eu acho, né? Vamos ver. Essa jarra aqui, gente, ó. Embaixo, ela é bico de jaca que fala, né? E aí em cima ela sobe com esses detalhes. Ela é... Quantos litros? Um litro e trezentos ml. E aí tava na... Em promoção na Havan por vinte e quatro e noventa e nove. Ela custava quarenta e nove e noventa e nove. Realmente, gente, se vocês forem lá hoje vai tá quarenta e nove e noventa e nove. Só que eu vi no barracão dessa mesma por vinte e três e noventa e nove. Então essa promoção da Havan não valeu tanto a pena assim porque você acha em outro lugar mais barato. É da marca Lior, né? Ultimamente essa marca Lior em produtos de vidro tá ganhando bastante mercado. Pelo menos aqui na Baixada Santista. E aí eu não resisti e comprei essa jarra que eu achei linda. Vai ficar perfeita na mesa, não? É... Também na Havan eu comprei alguns pratinhos. Fiz tipo joguinhos pra tomar chá da tarde quando veio visita. Então eu comprei um joguinho de seis pratos. Desse detalhe aqui em azul. Cada pratinho desse foi nove e noventa e nove. E aí eu comprei as canecas, tá vendo? Eu comprei em detalhe azul e comprei a caneca azul. Que essas canecas estavam em promoção. Os pratinhos eu comprei até depois. Essas canecas estavam por seis e noventa e nove. Não está mais, gente. Está doze e noventa e nove. Eu já fui lá duas vezes e não baixaram mais o preço. Mas eu paguei seis e noventa e nove. Eu peguei na cor azul. Fiz o joguinho com esse prato azul. Comprei na cor... Vermelha. Olha. Olha que linda, gente. O detalhe dessa caneca eu acho muito lindo. Está vendo? Ela tem detalhe aqui. Ela tem detalhe aqui. Eu acho muito linda essa caneca. Dentro é lisinha. Mas fora. E aí pra fazer joguinho com ela também. Esse aqui, ó. Ele serve um bolo, café da tarde, né? Eu acho que fica assim. Fica bonito o jogo. E aí eu comprei esse daqui com detalhe vermelho. Também foi nove e noventa e nove. E ela seis e noventa e nove. E aí eu comprei na cor preta. E não consegui achar nenhum pratinho que combinasse. Até que eu dei a sorte de ir no extra. E achei esse pratinho aqui, ó. Gente, que lindo. Eu me apaixonei nesse prato. Olha só. E aí com a caneca... E esse prato aqui foi sete e noventa e nove. Foi muito mais em conta. Eu falei, não podia ter das outras cores também lá no extra, né? Mas não tinha. Aí eu comprei esse preto com essa caneca preta. Que é linda, linda, linda. Eu acho que essas canecas... Essa promoção das canecas tava muito boa, gente. Porque é uma caneca grande, ó. Tá vendo? Por seis e noventa e nove. Tava muito em conta. Por isso que eu aproveitei. E eu acho que agora pra finalizar esse vídeo com chave de ouro. Eu também mostrei na... No vídeo de redecoração da sala. Mas eu queria mostrar porque é o meu xodozinho. Eu comprei este baleiro aqui, ó. Tá até já com umas balinhas aqui. Ó. Ele tem cinco espacinhos pra colocar bala aqui no meio lá nada. E ele é ginatório. É o baleiro, gente. Eu comprei este baleiro. Confesso que era um dos meus sonhos comprar este baleiro. Foi cento e noventa e nove na van. Mas por quê? Porque meu vô e minha avó tinham uma venda antigamente. A gente chamava de venda, né? É bar. Mas a gente chamava de venda porque vendia de tudo na venda, né? Cidade pequena. Os caminhões passavam. E meu vô tinha uma venda e lá tinha esse baleiro daqueles grandão, sabe? E eu lembro que eu chegava lá pra visitar meu vô e minha avó. Meu vô rodava assim e falava, qual que vocês querem? Tipo, de doce, de bala, assim, sabe? Então, isso aqui é um modo de lembrar do meu vô e da minha avó sempre. E aí eu acabei comprando. E ele é lindo, né? E eu queria exatamente essa cor. Porque eu acho que se não me engano tem rosa e gold. Tem douradinha, mas eu queria essa cor mesmo porque é o que mais lembra meu vô e minha avó. Eu acho que é isso, gente. Acho que acabaram as comprinhas. Então, essas foram minhas compras. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar se valeu o mesmo preço. Na cidade de vocês estava mais em conta de deixar aquele like. E não deixem de se inscrever de jeito nenhum, hein? Por favor. Então, muito obrigada por assistir. Não deixem de comentar. Até o próximo vídeo. Mil beijinhos e tchau!